Falando, eu queria mais uma vez agradecer a todos pela presença, nossa festa começou às 13 horas, ou seja, já tem um pouco de tempo de festa, e a gente olhar assim, tem tudo subjante ainda, eu fico muito, muito feliz, é só gratidão de coração mesmo, eu estou muito feliz, e queria agradecer mais uma vez a sua presença vindo diretamente em Salvador, você e sua família, representantes do Filhos de Gandhi, e dizer mais uma vez formalmente, com a TV agora, que realmente é uma honra para nós, e a toda diretoria agradecemos de coração vocês aceitarem e cederem para nós falar, para a escola falar desse, de tanta importância que a gente sabe que tem Filhos de Gandhi no mundo, do que igual você falou pela hora, realmente, Filhos de Gandhi é paz, e nosso país precisa muito, muito, muito de paz, né, independente de caso social, realmente precisamos de paz, então, quando a gente se propõe a fazer uma coisa, tem que saber fazer, respeitar, e seguir os caminhos para não fazer errado e não fazer feio, então, a gente só, mais uma vez, agradecer, é, agradecer por ter, por ter proporcionado para nós, a partir de hoje, formalmente, oficialmente, falar dos Filhos de Gandhi, então, gostaria de ceder mais uma vez a palavra, porque a Globo está aqui agora, e a gente está com o presidente do Filhos de Gandhi, então, é uma honra de coração, acelerar, vai falar, hein, fique esperto aí. Salve, salve, nação, Colorado, oi, a Bruta Belena, então, mais uma vez, é muita gratidão, a gente se sentiu muito honrado desse convite, dessa escola de samba, é, fiquei muito feliz de ter conhecido o presidente, o nosso presidente, toda a sua equipe dedicada, quando precisaram fazer esse tema, foram a Salvador, discutimos, paramos lá, pedimos um tempo para poder saber quem era, quem era Colorado, como foi dito aqui, essa questão dos Filhos de Gandhi, 75 anos, que existe, levamos essa bandeira de paz, entendeu, também, saber dessa grande marca do nosso líder, do Mahatma Gandhi, essa marca mundial, aonde lá, em Salvador, não tem direita, não tem esquerda, o que prioriza é a instituição, porque todo político passa, mas a instituição fica, a Colorado tem 49 anos, fazendo 49 anos, tem que pensar que ela tem que seguir, claro que os políticos tem que vir para agregar e potencializar a cultura, fomentar a cultura, então, Exu, que dá caminho, nesse caminho, viemos para aqui hoje, em São Paulo, e participar, estou muito emocionado, porque a letra da música, realmente, foi muito bem pensada, tem uma sintonia, fala muito sobre a Bahia, Bahia, a terra do carnaval, o maior feste, só aberto, do mundo, então, vamos fazer, acho que já ganhamos, essa união, essa junção, e a vitória pertence a Deus, os orixás, então, mais uma vez, quero saudar a toda a família Colorado. Ajaio! 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 Ajeio! Agradecer o Léo, e toda a diretoria, aliás, todos os compositores que fizeram samba, pra quem não sabe, o Léo, assim, aqui, a gente não teve, essa... não é desgaste a palavra, mas, a gente sabe que não é fácil escolher samba, onde a gente tava na Dragões, parabéns a você, e o Jário, e todos os compositores do samba lá, ontem, hoje, você ganhou samba lá! E... e fez um São maravilhosos pra colar do gás Muita competência Fez o presidente te chorar Eu também me emocionei muito quando escutei a primeira vez Então, de coração mesmo, Léo Não é só o intérprete hoje Você é um amigo e um compositor da escola Você fez com muita competência E eu tenho certeza absoluta Que todo mundo vai gostar desse samba Foi um samba muito bem feito, com carinho, com respeito E tamo juntos, vamos abrir o carnaval Passar passando de verdade mesmo Tá bom? Tamo juntos Eu que agradeço a oportunidade Mais uma vez Não só pra você, mas pra toda Colorado Pela oportunidade Pela confiança no nosso trabalho Não só como cantor, mas como compodutor Agradecer meus parceiros que estão presentes também Sobe pra cá, galera, vem pra cá Vem pra cá, Tiago Marner, Sucata Rafael Tubino Compositores que já ganharam samba Na escola também, pra quem não sabe Samba do Carnaval 2022 é deles também E se Deus quiser Esse vai ser o samba que vai mudar Colorado daqui pra frente Daqui pra frente, como diz o meu grito É só alegria Todo mundo de mãos dadas aí Eu quero minha escola de mão Agora Momento de união Momento de união Agradecer pela oportunidade também Ao presidente do Filhos de Gandhi Eu como sou um bom filho de baiano Pra mim é uma honra muito grande Poder estar cantando Um pouco da terra dos meus pais Da minha família Pra gente é uma honra muito grande Todo mundo de mãos dadas aí Eu vou soltar o grito de guerra e quero ver A minha escola cantar juntinho com a gente Assim, ó Aluco Lourado Pode ser melhor, pode ser melhor Agora é especial Aluco Lourado 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 Vem Vem que a festa é sua Porque eu das Que é sua alegria Eu sou alegria Ajaio Vamos com Deus Pra saudar Cara Caetano, Gil e outros mais Nesse cortejo em procissão E lê onde resistem tantos carnavais Na rua dos baianos Pacheco e Liguinha Do povo do Brasil A energia É toque de jejá É reza pro golfinho O dedo quero sim Pra ver o povo arrastar São colorado E filhos gigantes E o quê? O dia sai de ouça É toque de jejá É reza pro golfinho O dedo quero sim Pra ver o povo arrastar São colorado E filhos gigantes Também o dia sai de ouça Magia Abra os caminhos Pra fé da Bahia Na sua batuquina Proteção dos meus guias Mensagens de amor e de paz E o silva do alinhador Nas urnas do mar Balanço no cais E eu vou chamar Ovelha da minha mãe Que tá rirando pelo Nas urnas de Salvador O meu bloco vai desfilar Mando chamar Todos os orixás A falange de ovo Renascerá Santa Luzia Campeu Chumale Vem pra Maria Me proteger Mando chamar Todos os orixás A falange de ovo Renascerá Santa Luzia Eu quero ver minha escola Cantar juntinho Eu quero ver minha escola Cantar juntinho Eu vou achar aqui, miguinha Vocês Só vocês É pobre de desechar É reza do povo Eu quero ver minha escola Pra ver o povo arrastar Só colorado E filhos de verde São dois dias cheio de hoje É pobre de desechar É reza do povo O negro quer o sim Pra ver o povo arrastar Só colorado E filhos de grande Eu vou dia cheio de hoje Imagina Abre os caminhos A pé da Bahia A chuva do dia O protesto O seu dia Mensagem de amor É salvador É salvador Aliado na conta Pelo sol É chuva Palavão No caixinho Eu vou entrar E levanteado Pelou Nas ruas De salvador O meu bloco Vai neste lar Pando chamar Todos os orixás A falange de ovo É da Serra Santa Luzia Camafei Eu chumarei Vem pra Bahia Me proteger Vamos chamar Todos os orixás A falange de ovo É da Serra Santa Luzia Camafei Eu chumarei Vem pra Bahia Vem pra Bahia Vem pra Bahia Me proteger E olha na fé Na fé E retratar os meus ancestrais E para tabates e virgolais O apoche me encontrou No trio eu vou me perder Agora eu vou cansar Do chão Vem pra saudar Para Caetano, Gil e outros mais Que se protejam em procissão E leão de resistência Eu quero ver Eu vou cantar agora Nas ruas do baiano A cheque me guia Suportando pra ver É toque de gestão E aí O dedo quero sim O que? 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 Música 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 Música